Esse brinquedo de bebê Sonic está bem distraído Então eu vou fazer a minha primeira trollagem com esse idiota Vou pegar aqui um explosivo e vou colocar atrás dele E agora eu vou sair correndo e quando ele virar Play! Bem feito, bebê! Eu te trollei! Toma aqui! Que trollagem épica! Tchau, bebê! Aqui é o outro balancinho! É trollagem atrás de trollagem! Ele está vindo atrás de mim! Calma, calma, calma! Ele está vindo! Never! Calma! Homem-Aranha, cuidado! Homem-Aranha, cuidado! Já estou na rua e esse bebê não é páreo para mim! Meu Deus, ele está ali! Não! Droga, já sei! Já vou fazer a próxima trollagem com esse bebê! Bebê, bebê, bebê! Calma, figas, figas! Para aí, para aí, para aí! É sério agora! É sério, é sério! Bebê! O quê? É sério, bebê! Calma aí! Você sabe que a minha moto não quebra! Calma! Pera! Deixa eu ver! Oxi! Bebê, para com isso! Hã? Oxi! Toma, cara! Não, 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 não! Eu vou pegar a sua moto agora porque ela está bem linda! Fica com a minha aí, ó! Fica com a minha! Ai, não! Tchau, seu infeliz! Galera, o Homem-Aranha fez várias trollagens com o bebê Sonic! Eu adorei esse início de vídeo! Então, se você também gostou, já vai deixando o seu joinha! E bora ver as próximas trollagens que o nosso amigo Teioso vai fazer contra esse bebezinho chato no vídeo de hoje! E lembra, isso é tudo uma brincadeira, é um jogo e tals! Então, é isso! Bora ver o que vai rolar! Ha, ha! Que bebê idiota! Ele já está na beirinha do prédio prestes a ser trollado! Vamos ver o que ele está dizendo! Graças a Deus! O mundo vai voltar ao normal! Só vai ter nego comprando NFT de macaco, NFT de Sonic, NFT de Homem... Ah! Ai, bebê! Toma essa! Ah! 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 Mais uma trollagem bem sucedida contra o bebê Sonic! E eu sei que ele caiu ali embaixo! Então, eu já vou pegar essa moto e eu vou amassar ele! Calma! Aqui! Cadê? Cadê esse bebezinho? Oxi! Era para ele estar ali! Deixa eu descer aqui! Uhul! Uou! Ai, eu passei! Não! Ah! Oxi! Perfeito! Eu caí em pé! Deixa eu procurar onde é que esse bebê está... Ah! Acabei caindo porque eu sou mais leve! E eu vou esperar o ônibus aqui! Porque eu preciso ir embora! Ele vai esperar o ônibus! Tive uma ideia! Pera aí! Eu já volto! Ah! Aqui! Agora que eu roubei esse ônibus, eu vou fingir que sou motorista e eu vou trollar esse bebê Sonic! Opa! Chegou! 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 Chegou meu ônibus! Oi, oi, meu amigo! Uhul! Tá trabalhando de motorista! Ai, ai! Prontinho, senhores passageiros! Agora a rota do ônibus vai ser diferente! Galera, pra onde será que o Homem-Aranha vai levar esse bebê? Pera aí! Olha isso! Ele tá levando o bebê pro pier! Aí, bebezinho! Pega a visão, mano! Hoje você vai fazer uma brincadeira! Não! Você já fez aula de natação? Não! Então vai! Ah! Ah! E as minhas teias vão me salvar! Pss, pss, pss! Ah! O otário! Yes! Galera, mais uma trollagem que o nosso amigo Teioso fez naquele bebê chato! Ai, ai! O Homem-Aranha achou que eu não sabia nadar! Eu nadei! Só que me deu muita fome! Agora eu vou pedir um hot dog aqui! Ah, tiozinho! Cadê o hot dog? Eu quero comer! Toma aqui seu hot dog, bebê Sonic! Ah, não! Caramba! O Homem-Aranha tá trolando muito esse bebê! Esse bicho tá sendo muito louco, galera! Ai, meu Deus! Ficou de noite! Eu acho que eu tô perdido na cidade! Eu vou entrar aqui pra ver se tem alguém pra me ajudar! Alguém me ajude! Ai, ai! Eu já tive uma ideia! Esse bebê vai entrar no cemitério! Então eu vou botar uma fantasia e eu vou ficar assustando ele várias vezes! Olha isso! Ele vai morrer de medo desse bicho maluco! Calma! Aqui! Ah, alguém tá podendo me ajudar! Tia! 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 Ai, tá muito escuro! Vou tacar uma bomba lá! Vou tacar uma bomba! Ah! Ah! Tá me explodindo! Deve ser um morto zumbi! Calma! Se esconde! Se esconde! Aqui! 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 Ah! Aqui! O que que tem? Ah! Tem um monstro ali! Ele não vai me ver! Ai, meu Deus! Eu tô vendo coisas nesse cemitério! Eu já sei! Eu vou pra casa! Outra bomba! Outra bomba! Aqui! Ah! Não! Eu tô achando! Tô rechurado! Procú! Não! Não! Eu vou te pôr! Eu vou te pôr! Ai! Ai! Eu vou te pôr! Ai! Procú! Não me mate! Não! Calma! Eu vou me esconder! Vou me esconder! Depois eu assusto mais um pouquinho! Calma! Aqui! Pronto! 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 Já sei! Eu vou ficar aqui perto da luz E eu vou chamar alguém Pronto, eu vou pegar meu celular Toma essa, play Eu acho que eu me dei mal Galera, essa trollagem foi muito boa também O bebê ficou super assustado E ele deve estar ficando pistola com o Homem-Aranha, velho Que roupa assustadora Agora bora pra próxima trollagem Ai meu Deus, agora eu tô sossegada Eu vou comprar roupas novas Tive uma ideia Pra trollar ainda mais esse bebê Eu vou prender ele dentro da loja Vou botar o carro na porta E ele não vai conseguir sair dali Aqui, calma, deixa eu ver se eu boto Eu acho que eu vou botar a parte de trás Porque tem uma caveira e ele vai morrer de medo Aqui Deixa eu tampar a porta aqui Ótimo, pronto, tá preso Deixa eu ir embora Ai meu Deus, tu tá preso Ai dentro, seu trouxa Esse cadeiro é muito feio Caramba, galera Que trollagens engraçadas Agora, peraí, o Homem-Aranha tá voltando pra lá Tive outra ideia Toma essa Ah, não Eu explodiu Antes de eu explodir Eu não consigo sair Não Tá preso, otário Sai da frente, Jobson Acabei de comprar esse carro novo Meu papai que me deu Agora eu vou naquela loja Comprar algumas Balinhas Caramba, como ele não viu Ele é muito burro Já sei, tive uma ideia Vou pegar esse caminhão guincho E eu vou Rebocar o carro novo Do Bebê-Aranha Também é um baita de um carro Bebê-Sonic É, Bebê-Sonic Ah, tá me ouvindo Aí, perdeu Bebê-Sonic Perdeu seu carro Seu daradinho Agora quer saber o que eu vou fazer com ele Não Volta aqui Eu vou jogar o seu carro E vou explodir ele Não Eu vou te brigar Nunca Tchau Infeliz Ele tá Tombado Galera Eu espero que vocês tenham se divertido Com essa brincadeira De trollagens Aqui no GTA Até a próxima Tchau